Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Conect Kids! E que delícia que é poder estar pertinho, né? Mesmo que distante, nessa noite, para aprender mais do nosso Deus. E antes, vamos orar para começar? Primeiro, chama todo mundo, chama o papai, chama a mamãe, chama os irmãos, porque a história de hoje está muito legal. Então, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, aí na sua casa, quietinho, pensa agora que Deus está aí com você. Através do Espírito dEle, a sua presença nos envolve, tira todo o medo e agora a gente vai falar com Ele. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Peço que o Teu amor e a Tua alegria encha o meu coração. Tira toda a tristeza, Deus, e que a saúde e que o Teu amor nos envolva. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá então, crianças, louvar ao Senhor. Essa música vai falar do Pai da Fé, sobre Abraão. Vamos lá, canta junto! Cantaram juntos, louvaram ao Senhor? Ai, que bom! O louvor prepara o nosso coração para aprender mais agora com a história, sabia? E a história de hoje vai falar sobre um pai muito preocupado com o seu filho. Só que antes, vamos lembrar que temos um versículo para decorar. E qual o versículo de hoje, gente? Está lá em Salmos 37, 5 e diz Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos juntos de novo? Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe, gente, esse versículo está falando que nós temos que confiar no nosso Deus. Entregar o nosso caminho a Ele, porque o mais, tudo que vier, Ele que vai fazer. A gente não precisa preocupar, não é verdade? Às vezes a gente fica preocupado com prova, a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. Se o papai vai ter emprego ou se a vovó vai estar bem. Mas, gente, tudo isso, quando a gente entrega para o Senhor, Ele cuida e Ele faz o melhor, não é verdade? E a história de hoje vai falar de um pai que também se preocupava muito com o seu filho. Assim como Deus se preocupa com você. E a história vai contar sobre Isaac. Isaac já tinha crescido, né? Já era um moço. E o seu pai, Abraão, já olhou para Isaac e falou, já é hora de Isaac ter uma companheira, né? Ter uma esposa. E aí Abraão tem uma ideia. Ele pede para que seu servo vá até a cidade de onde Abraão era, né? Para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E olha só, na época era costume que a família escolhesse o esposo para a moça. Mas Isaac ficou meio assim, né? Será que vai dar certo isso? Imagina! Isaac já era moço, já queria um amor para a vida dele. Mas aí Abraão fala com seu servo para ir buscar uma esposa da terra dele, que era fiel ao mesmo Deus de Abraão, ao Deus verdadeiro. Então o servo de Abraão fala, mas como eu vou saber, né? Será que a moça vai querer vir comigo para essa terra distante? E Abraão falou o seguinte, Abraão falou assim, ó. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento, a minha descendente daria uma terra, vai enviar um anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho Isaac. Gente, esse versículo está lá em Gênesis 24, depois vocês lêem lá a história toda. E aí Abraão então fala que o anjo de Deus ia com ele, com seu servo, para mostrar qual era a esposa que Isaac ia se casar. E aí gente, o servo e muito amigo de Abraão vai em viagem com cerca de dez camelos, porque ele até estava levando presentes para aquela futura esposa de Isaac. Mas ainda assim, Eliezer, ele preocupou. Ele falou assim, Deus, como que eu vou saber qual moça vai ser a melhor que vai casar com Isaac. E aí quando ele chega em um poço, perto de uma cidade, ele ora. Porque ele estava preocupado, e ele fala, Deus, abençoa que a mulher que chegar nesse poço para tirar água, possa oferecer água para mim, para os meus camelos, porque assim eu saberei que é o Senhor direcionando quem é essa, a moça que vai casar com Isaac. Gente, e assim que Eliezer acabou de orar, o Eliezer, o servo de Abraão, acabou de orar, vem Rebeca, Rebeca, vai até o poço para tirar água. Era de costume naquela época, as mulheres iam até o poço pegar água. E naquele momento quando ela chega, Eliezer pede água para ela, e ela oferece água para ele e para os camelos. E o coração de Eliezer enche de alegria, porque ele falou, Deus respondeu muito rápido, enviou do jeitinho que eu tinha orado, fez do jeito que eu tinha pedido, Deus me ouviu e respondeu muito rápido, enviando Rebeca até aqui. E naquele momento, ele já tira presentes, uma pulseira de ouro e fala para ela, olha, Deus me enviou e perguntou, de quem você é filha? E aí Rebeca conta sobre a família dela, convida eles para ir para a casa dela, e naquele dia, Eliezer conhece a família dela e ele conta o desejo de Abraão, para que de lá, da terra dele, do mesmo povo, o mesmo povo que adorava o Deus vivo, pudesse ser a escolhida, né? Uma pessoa, uma moça, que fosse para Isaac, uma pessoa de mesma fé. E aí a família de Rebeca até conversa com ela, mas você tem certeza que vai com ele, né? Imagina, gente. E viajar, mudar de cidade, mas Deus já tinha preparado Rebeca, e ela em obediência, em amor, ela entende que era algo de Deus para a vida dela. E aí Rebeca vai até a terra de Abraão, onde Abraão estava, onde Deus tinha prometido para toda a descendência dele. E aí Rebeca conhece Isaac e se casa com ele. Gente, a Bíblia conta que a história deles vai ser ainda muito linda, que vocês vão saber nos próximos cultos. Isaac e Rebeca, eles têm os filhos deles, e eles são bem abençoados naquela terra, né? Bem sucedidos naquela terra, porque gera plano de Deus sobre a vida deles. E olha que história linda, né? Uma história de amor bem bonita. Sabe o que eu queria contar para vocês? Que assim como Abraão se importava até com qual moça Isaac ia casar, um pai queria o melhor para o seu filho, não queria que ele casasse com qualquer pessoa, mas queria que fosse uma mulher que também amasse ao Senhor. Do mesmo modo, Deus quer que você viva os sonhos dele para a sua vida. E Deus tenha os melhores sonhos, porque se até um pai, nosso pai aqui da terra, se preocupa com a gente, imagina Deus, que é o Deus criador, que criou você com um propósito. Então, gente, tudo que você sonhar, consagra ao Senhor. Conta para Deus, fala, Deus, eu queria tanto isso ou aquilo. Eu queria tanto que o Senhor curasse a minha avó, ou meu papai, ou meu irmão. Então, ora, pede para Deus, porque como a gente decorou no versículo, vamos de novo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De novo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus preparou uma esposa para Isaac. Quanto mais para a gente, né, também, assim o amor dele e o cuidado dele vai alcançar a sua vida e vai fazer mais do que tudo que a gente pode pedir ou pensar, né, em questão de saúde, de cuidado, de proteção, de salvação. Amém? Então, agora, a gente vai ter uma dinâmica muito legal. Vamos chamar a dinâmica? Vem dinâmica! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma brincadeira muito legal hoje. Eu estou aqui com a Laura e com o Pedro Henrique. Digam oi! 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 E nós vamos brincar de batata quente. Quando eu passar a bola, quando a bola parar, quem estiver com a bola vai ter que falar um livro da Bíblia. O nome de um livro da Bíblia que eles conhecem. Vamos lá? Vamos lá, então? Um, dois, três, já! Batata quente, 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 quente. Foi no Pedro Fala o livro da Bíblia Samuel Batata quente, 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 quente Quente, 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 quente Quente, 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 quente Quente, 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 quente Viu? printor vem aqui queimou Vixe, atos Batata quente, 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 quente Queimou Queimou Vai, Laura Filipenses Filipenses Gostaram da brincadeira? Nós vamos continuar brincando Brinquem aí vocês também com a batata quente E aí vocês tem que falar o livro da Bíblia Só pra ver se vocês estão aprendendo quais são os livros da Bíblia Nós vamos continuar brincando Vamos lá? E o papai vai falar pra nós agora Vai cantar pra nós batata quente Vamos lá papai, vai Batata quente, 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 quente Quente, 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 queimou. De novo. Marcos. Marcos. Tchau, crianças. Nós vamos continuar brincando. Tá, tchau. Tchau. E aí, galera? Gostaram da dinâmica? Foi muito divertida, né? Eu quero ver vocês fazendo em casa, mandando foto, subindo um videozinho, marca a gente no Instagram. Instagram do Lagoinha Kids. Tá? Então, gente, agora vamos orar e encerrar o nosso culto, mas semana que vem tem mais. Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse culto, por essa palavra, que nós possamos lembrar que o Senhor quem cuida de nós, o Senhor quem protege a nossa família, a nossa casa e o Senhor quem abençoa todos os nossos sonhos. Em nome de Jesus, que nossa semana seja abençoada. Amém. Amém. Tchau, galera, e até o próximo Conect Kids. Jesus, Jesus, então. E aí, Davi, o que é isso aí? É a tumba. A tumba? Com quem que tá dentro da tumba? Deus. Não é Jesus, não? Não, é Deus. É, o que que aconteceu, então? Então, quem morreu na cruz. Quem que morreu na cruz? O Deus. É? Não foi Jesus, não? Foi Jesus que morreu na cruz. E aí, o que que aconteceu com ele? Ele... Jesus! 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 E aí, o que aconteceu com ele? Ele... Ele... E aí, o que aconteceu com ele?